Música Na segunda parte do especial sobre o Morumbi de 2014, o presidente do São Paulo, Juvenal Juvencio, comenta as reformas e mostra toda a ansiedade e confiança de que a abertura da Copa será no estádio Tricolor. Nós fomos no caderno de encargos da FIFA. Por que nós precisamos no caderno adequar a nossa arena à exigência do caderno? Isso é de pequena monta. Isso o São Paulo, o EME, como instituição, fará. Porque esse estádio primeiro vai estar absolutamente moderno. Da mesma forma que o jogador sonha com o gol, que o time sonha com a vitória, que o torcedor sonha com a festa, nós sonhamos com a Copa de 2014. Aqui no Morumbi, em São Paulo, no Brasil. E para nós brasileiros, sonhar nada mais é do que fazer acontecer. No todo lugar do governo do estado, a linha 4 deve estar cumprida em 2011. Onde está prevista a estação chamada Morumbi Estádio. Essa estação vai distar do portão do Morumbi em 1.100 metros de distância. Essa distância é menor do que a FIFA exige. A FIFA exige uma distância de até 1.500 metros entre o ponto de transporte de massa de qualidade e até o portão do estádio. Então, só por isso, já nós estamos dentro daquele limite que a FIFA estabelece. Tudo isso faz parte do nosso compromisso com a Copa de 2014. E São Paulo é uma cidade de palavra. Então, o São Paulo atende às exigências do caderno de encargo da FIFA. As adequações serão feitas. O que nós também entendemos é que nós podemos caminhar um pouco mais. A FIFA coloca como base para o jogo de abertura, a cerimônia de abertura, jogo de encerramento, 60 mil pessoas pagantes. Morumbi vai ter 62 mil pessoas. E o restante, são quase 10 mil pessoas de imprensa, convidados, funcionários, etc. E o restante, são quase 10 mil pessoas. Música 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 Legenda Adriana Zanotto